O Guim de Santos Meta solta no pancadão Dança Catinho, dança Dança Pia, pela novinha de rô, é que na grota, pensamento foi cruel, hoje eu vou comer sua chota Pia, pela novinha de rô, é que na grota, pensamento foi cruel, hoje eu vou comer sua chota Pia, pela novinha de rô, é que na grota, pensamento foi cruel, hoje eu vou comer sua chota Ô novinha safadinha, deixa o sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta de mim Dança gatinho, dança Que é piru, que é piru, que é piru, que é piru, que é piru Deixa eu sarrar no teu cu O que é piru? O D-D-D-D-D-D-D-D-Santos-Meta solta no pancadão Cavalo Dança gatinho, dança Pia pela novinha de rô, leque na grota Pensamento foi cruel, hoje eu vou comer sua chota Pia pela novinha de rô, leque na grota Pensamento foi cruel, hoje eu vou comer sua chota Pia pela novinha de rô, leque na grota Pensamento foi cruel, hoje eu vou comer sua chota Ô novinha safadinha, deixa eu sarrar no teu cu Porque eu sei que você gosta de mim Dança gatinho, dança Que é piru, que é piru, que é piru, que é piru, que é piru Deixa eu sarrar no teu cu Pia pela novinha de rô, leque na grota 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 Pia pela novinha de rô, leque na grota